Não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar, você abusou demais, já mantemos condições para continuar. Olá pessoal, eu sou Maurício Bailoni, esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz, estou meio rouco hoje, é um sucesso de Chitãozinho Chororó e também Milionário José Rico, é Vá Pro Inferno Com Seu Amor, os dois gravaram e fizeram sucesso com os dois. O Milionário José Rico canta em sol e o Chitãozinho Chororó em sol sustenido, pelo menos é o que deu na gravação original deles lá. Vou usar o Milionário José Rico, o tom um pouco mais baixo me ajuda. E eu vou mostrar a segunda voz, como sempre, e a Vanessa canta comigo no final aí, tá bom? Se você gostar, se inscreva aí no nosso canal e dá uma curtida aí também, tá bom? E a gente tem a banda Eles e Elas lá também, dá uma curtida lá. Vamos lá então, segunda voz. Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Você não me amou Você não me amou De novo, Kika Vanessa Tudo bom aí, Ana Maria? Beleza, pessoal! Só porque eu tô louco, a Vanessa escolhe essa música alta pra cacete Titãozinho Chororó é agudo, né? Você me paga Vamos cantar então, Vanessa Vamos embora Bora lá Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Você não me amou Deu certo aí, Ana Maria? Ficou bom, né? Tá bom A gente fez os dois finais, tá? O final do meio, né? Que ele vai pra baixo E o final Do final mesmo, né? É, pra finalizar É, que ele vai pra cima Tá bom Obrigado, Vanessa Até a próxima Eu que agradeço É hora de? Tá, tchau Tchauzinho Tchau, tchau 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 Tchau